Fizemos um levantamento de uma demanda de pontos de ônibus e a necessidade também deles serem maiores pelo fluxo de pessoas. Então nós fizemos o contrato já com a empresa. O ano passado ele fez toda a reforma dos existentes e agora instalamos os novos. Então foram colocados tanto na avenida como nos bairros. São 15 pontos de ônibus novos instalados. Com isso, para ajudar as nossas crianças, as próprias pessoas que vão para o serviço e dependem de um ponto de ônibus. Então foi colocado nos pontos estratégicos mesmo. O imposto de a gente destacar também que junto com a reforma que aconteceu ano passado também houve a instalação de lixeiras aqui no nosso município, não é, secretária? Exatamente. Instalamos lixeiras e agora vem os lixeirões. Então agora na próxima semana começa a instalação dos lixeirões também. Tanto no comércio como nos pontos, nos prédios públicos. Então a empresa que é a da AWS está instalando, confeccionando e irá instalar. Então nós ficaremos com os pontos de ônibus e as lixeiras antigas reformadas e os novos. Nós colocamos pontos de ônibus novos, lixeiras e lixeirões novos também. Justamente é importante a gente lembrar que são pontos mais amplos, que trará de uma forma ou outra mais conforto para quem utiliza ali. Sim, e ele é mais moderno também, ele tem um design diferente, eles são quadradinhos, eles são mais, dizem que é mais confortável, a palavra correta. Então ficou bem bonitinho. Continuamos com as imagens da cidade e a listagem dos telefones dos prédios públicos e os telefones úteis ali. Agora é a população ajudar a cuidar. Exatamente. E assim, a gente fica triste porque o que nós instalamos no ano passado é vários locais já arrancaram os adesivos. E isso a gente pede para cuidar, porque é patrimônio público, é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. A gente está aqui fazendo, mas a gente precisa que as pessoas cuidem, ajudem a cuidar, a zelar deles. Fica bonitinho. E aí a gente já passa e já vê que já arrancaram os adesivos. Então vamos pedir aí para as nossas crianças, adolescentes, que são os pontos próximos das escolas, que ajudem a cuidar.